Artigo apresentado no 18º e 19º Congresso de Iniciação Científica da UNB e Distrito Federal, intitulado O Financiamento e o Destino dos Recursos da Educação Superior e da Ciência e Tecnologia no período de 2016 a 2021, cujo objetivo é investigar o financiamento da política de educação superior e ciência e tecnologia entre 2016 a 2021, tendo como fundamento teórico a contribuição crítica da teoria marxista da dependência. Todos os limites estruturais de ampliação do fundo público levam à facilitação do rendimento financeiro para o capital contemporâneo, de modo que fortalece e estimula a superexploração do trabalho, que, para além da intensidade, segundo Marinho em 2011, ocorre a violação da força de trabalho, ou seja, seu salário, que não viabiliza a reposição da sua força de trabalho. O método consiste na coleta de dados do site Siga Brasil de 2016 a 2021 na função Educação com filtro no Ensino Superior e função Ciência e Tecnologia. É baseado no estudo comparativo do Orçamento Total da Seguridade Social e o financiamento e custeio das políticas de educação em ciência e tecnologia. O orçamento pago na educação no período de 2016 a 2021, o Ensino Superior teve um decréscimo de 23,8% no fundo público, seguido da ciência, que teve um decréscimo de 50,52%. Em caráter contraditório, o orçamento público aumentou em 4,47%. Esses dados revelam o impacto negativo que a Emenda Constitucional 95 de 2016 vem causando sobre o financiamento das políticas educacionais. Com o reajuste tributário, o interesse daqueles que buscam furtar os recursos do fundo público para a estabilidade financeira é reforçado, através da política expansionista que beneficia o capitalismo central em detrimento da proteção social dos trabalhadores por meio do desmonte das políticas sociais.